Tá difícil esquecer, tirar você de mim Do teus olhos dá pra ver, seu adeus doendo assim Não pensei que este amor, que pudesse machucar De uma lágrima de dor, hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito o seu nome, saudade responde Ela não está mais aqui Quando o sol vem me tocar Parece um beijo seu Deixa os sonhos me levar Pra acordar nos braços seus Baby, te vejo tão longe, de mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito o seu nome, saudade responde Ela não está mais aqui E aí, meu povo Rominhos do teclado, agora violão em voz, viu? Só uma palhinha pra vocês aí Pega pra nós e contrate esse show Rominho acústico 3, 4, 9, 9, 6, 4, 2, 9, 4, 8, 7 Teclas, violão e voz E aí, eu chego E aí, eu chego